Oi, claridinhos! Mais um comentário para ver! A Vi disse assim... Se forçar, mais caga! Nossa, Vi! Esse comentário é muito íntimo! Você não pode só ir revelando os segredos dos outros assim! Mas o que você revelou, eu vou mostrar! Fiquei até tanto! Aqui tem gostinho de algodão doce, cheirinho de chiclete e é bem macio! Aproveita que tá quentinho, pode levar! Ah, você não quer? Por quê? Ah, então daí! Depois eu faço um milkshake colorido pra mim! Agora é pra quem ficou curioso e quer fazer essa receita em casa! É muito fácil! Qualquer um pode fazer! É uma lista de ingredientes! Qualquer coisa colorida vale! Então é só comer bastante coisa colorida! Depois de algumas horas, quando passar pelo seu corpo colorido, é só botar no liquidificador que vai estar pronto o seu milkshake colorido! Oh, mãe! Caga! Não! Tchau, tchau.